O Grangeiro, Dança dos Famosos O Grangeiro, Rua Fé Eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do arrochete E a força de onde tem Ninguém me explica Ela é bonita Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Não diga quem não me quer Não diga quem não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil batas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que eu dançou O carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor da manhã